País das maravilhas, tudo é alegria E o meu isquero nos custou E o melhor é chão É um mundo distante Eu gosto de esforçar Eu posso imaginar Pelo meu bigode, pelo meu corelho Pelo atrasado, olha que você tá meitado É, 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 é É, tá um pouco difícil, vem cá, ó Hum, já sei Você tomou um livro que encorre Mas ele ficou um livro que encorre Olha só que eu vou conhecer Mas ele sumiu o coelho Nunca vê coelho por aqui Você deve estar maluco, explique-se É que assim, eu estava na minha casa De repente apareceu o senhor coelho E eu sei que... Não entendo É, 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 é Ora, eu sou um gargulho E o meu mamãe Mas você já não pode me Já não pode me Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo O que é que eu vou fazer? 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 O que é que eu vou fazer?